O acidente aconteceu no setor Cidade Jardim 2, por volta de 9 da manhã. João de Oliveira Santos, de 51 anos, morreu na hora. Infelizmente, o condutor da motocicleta, o qual estava correto, acabou vindo a óbito. Um homem de 51 anos de idade, sem nenhuma passagem pela polícia. Levamos, então, o condutor do caminhão para fazer o teste do bafômetro. Foi constatada uma pequena presença de álcool. Ele alega ter bebido apenas no dia de ontem. Contudo, a menor influência, por menor que seja, enquadrou ele no crime de homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro. Não foi feito o flagrante, porque o Código de Trânsito Brasileiro não autoriza o flagrante quando o indivíduo permanece no local, não foge das autoridades e presta socorro à vítima, o que também ocorreu por parte do condutor do caminhão. As causas do acidente serão investigadas. Ele alega no seu depoimento inicial que simplesmente não viu, ele fez uma conversão e não viu que vinha uma moto no sentido contrário e acabou ocasionando aí a fatalidade.